Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano Mano, é o seguinte, vocês tão vendo que eu tô aqui em casa Ó, aqui em casa, aqui em casa não né Tô aqui no carro, né Não estou em casa pra falar a verdade Porque hoje eu vou fazer uma coisa incrível Exatamente Hoje nós vamos, eu vou levar vocês, eu já tô saindo de casa, já saí de casa na verdade E eu vou levar vocês junto comigo pra uma experiência fora do normal Assim ó, acho que vocês nunca viram uma experiência dessa na vida de vocês E eu nunca vi na minha vida também, tá? Pensa, imagina em você pulando de paraquedas Imaginou? Agora imagina uma coisa mais doideira do que essa É o que eu tô indo fazer agora, mano É o seguinte, eu, a Natália ficou lá em casa Porque ela não teve coragem, tá? De ir onde eu tô indo agora Então, vocês terem uma noção do que eu tô indo fazer Assim, eu tô extremamente ansioso, nervoso também Porque eu não sei, eu não faço ideia como vai ser essa experiência Rapaziada, é o seguinte Tô voltando pra casa, mano Tô voltando rapidão pra casa A Natália tava lá em casa, igual, eu não sei se eu falei pra vocês Mas ela ficou lá em casa, esperando Porque ela não teve coragem de ir comigo, né? Pro negócio onde eu vou E aí, a gente tinha combinado Não sei se eu falei pra vocês também Mas a gente tinha combinado de pintar lá em casa, mano A gente tinha combinado de pintar lá em casa As paredes de branco, né? Eu comprei a tinta e a gente ia pintar juntos E aí, ela simplesmente aproveitou que eu fui E decidiu pintar sozinha, entendeu? Mas o problema não é esse O problema foi que ela tava pintando sozinha E o cheiro da tinta começou a ficar muito forte Eu não sei se ela chegou a abrir a janela Ou se ela não chegou a abrir a janela Nem nada Mas eu sei que ela simplesmente passou mal, mano Lá em casa Ela acabou de me ligar Desesperada aqui Falando que tava passando mal lá em casa Que não tava conseguindo sentir mais aquele cheiro e tudo mais E, mano Eu tô voltando pra casa agora, véi Cancelei o negócio que eu ia fazer lá hoje Tô voltando pra casa o mais rápido possível O problema é que agora é um horário de trânsito, mano Um horário onde o trânsito fica pesado Pesado demais Tem um monte de gente na minha frente Eu nem consigo ir mais rápido, sabe? Eu não consigo nem chegar até a velocidade da via Pra tentar chegar em casa o mais rápido possível, mano Sinceramente Bem, eu não sei por que que ela foi inventar De fazer esse negócio da tinta sozinha, mano Pra que que ela foi inventar isso, mano? Por que que ela não ficou de boa, sabe? Pô, devia ter ficado em casa Não devia ter saído, mano Eu devia ter ficado em casa pra ajudar ela Rapaziada, é o seguinte Eu tô chegando em casa já Mas a Natália não tá me respondendo, véi Não tá mais me respondendo Eu tô tentando mandar mensagem pra ela aqui Mandar mensagem? Não, eu tô tentando ligar pra ela, né? Eu tô colocando o fone Tô tentando ligar pra ela E ela não está atendendo de jeito nenhum, mano De jeito nenhum Ah, meu Deus do céu O que que deve ter acontecido, mano? Será que ela pode ter só largado o celular Mas ao mesmo tempo ela pode estar simplesmente Ah, meu Deus do céu Eu tenho que correr, mano Eu tenho que ir o mais rápido possível, véi Ela tá lá sozinha agora Com aquele cheiro de tinta Que querendo ou não Não sei Pra quem já sentiu O cheiro de tinta é um cheiro forte, mano Tem que abrir a janela Arejar e tudo mais E eu não sei se ela fez isso, véi Ou fez e mesmo assim O cheiro de tinta ainda ficou forte O cheiro realmente é forte Não devia ter saído, mano Eu devia ter ficado lá Ajudado ela Pintar tudo Entendeu? E às vezes esperado Ela toma coragem Pra ir lá comigo Nesse outro lugar, mano Eu não esperei Eu não esperei Eu quis ser apressado Fazer tudo sozinho Rápido É... Sabe? Eu tava ansioso logo Pra ir nesse negócio Fui sozinho Deixar ela em casa Sozinha E isso não foi uma boa ideia, mano Não foi Definitivamente Não foi uma boa ideia Agora Até chegar o mais rápido possível E aí eu volto com certeza Beleza, rapaziada Cheguei Cheguei aqui no... Aqui no meu prédio Mudei a câmera Tô esperando o elevador subir agora Mano Meu Deus do céu, véi Tomara que ela seja bem Tomara, tomara Abre logo a porta Pelo amor de Deus Amor Amor Amor, tá tudo bem? Tá, mais ou menos Olha, olha a sua mão Eu tô um pouco tonta Mas por que você ficou tonta? Eu fui mexer com os negócios Aí, ó De tinta? Aí eu acho que o cheiro é um pouco forte pra mim Meu Deus do céu, véi Eu vi que você até colocou uns cachorros aqui Fez uma espécie de varanda pra eles aqui, ó Pra eles poderem entrar Só que até um certo limite Pra não chegarem até a tinta Você tá de boa? Porque eu comecei a te mandar mensagem E você não tava respondendo mais Eu comecei a te ligar Você não atendia Eu tô um pouco zonza ainda Por conta do cheiro da tinta Eu acho que até essa tinta aí Tem um cheiro forte Essa tinta? Não, ela realmente tem um cheiro forte Eu tô sentindo daqui Mas é cheiro de tinta normal, amor Eu não sei o que aconteceu comigo Eu fiquei tonta do nada Mas essa janela já tava aberta? Ou você abriu agora? Abri agora Ah, pois é Tá vendo? Janela fechada Ali devia tá fechado também Aí é o que vai ficar assim, velho O cheiro ele fica assim preso Não consegue sair, entendeu? Eu não deveria ter mexido É, velho Eu deveria ter esperado você chegar Falar pra galera o que é assim de uma vez Porque eu quero mostrar em um vídeo Entendeu? Eu tava gravando o vídeo Eu já tava indo Aí passou uns 10 minutos Que eu saí daqui de casa E você me ligou Falando que começou a passar muito mal Que não sei o que E aí correndo A galera tá de prova Aqui no vídeo eu voltei Ainda bem que você voltou Ah, meu bem Mas então você tá melhor, né? Tá de boa Tá tranquila Ó, vamos ver o seguinte Agora você vai ficar quietinha E eu pinto tudo pra você Mas você não vai sentir o cheiro forte da tinta? Não, meu bem A gente já abriu aqui Qualquer coisa a gente liga um ventilador Pra, sabe? Pra circular o ar aqui dentro Vai ficar tranquilo Tá bom? Tem que ter todos esses preparativos Pra você não passar mal de novo, meu bem Meu amor, você tava fazendo ótimo Inclusive, ficou muito bom Eu não lembro Eu não sei se vocês lembram Como que era aqui, galera Mas aqui era cheio de marca de mão E tal Aqui também, ó Tá vendo? E tá tudo branquinho Ela pintou direitinho Você pintou muito bem, velho Só precisava ter usado máscara É, poderia ter usado máscara Ou então, às vezes, já está com tudo aberto, né? Pra circular o ar Tá toda suja de tinta Olha isso Olha a mão dela, rapaziada Olha isso Mão dela toda suja de tinta Olha isso, mano Mão na massa, né? Literalmente Literalmente Só que não é uma massa É uma tinta, né? Enfim Olha isso aqui, rapaziada Os meus nenéns Né, filho? Vem cá Vem cá Deixa eu mostrar pra você Olha só Gravatinha O que é isso aqui? Não é gravatinha, não Isso aqui é tipo um lencinho, não é? É Para de lamber minha mão Por que você tá lambendo minha mão? Tá com gojo alguma coisa? Deixa eu tentar mostrar Deixa eu tentar mostrar O Mike tá cansado O Mike tá cansado Ele chega do veterinário Do pet shop E deita ali, ó Que que você tá mordendo meu dedo? Olha isso aqui, gente Eu não aguento isso, não Pé, deixa eu mostrar seu irmão Olha lá Quietinho, deitado Com lencinho também Olha só o lencinho dele Viu? Que lencinho boniquinho, velho Ah, esses caras lindos E tão cheirosos também, né? É o mais... Oh, meu Deus, olha Tá até fechando os olhos Tá com sono? Não, um pouco Um pouco de sono Fica de boa, viu? Pode ficar tranquila Enfim, rapaziada Pelo visto Caiu, né? O vídeo que eu ia fazer E levando vocês Até esse lugar secreto Que eu tipo Ou, vocês não tem noção A Natália não teve Coragem de ir comigo Não teve coragem Inclusive, eu falei Que você amarelou Eu falei pra todo mundo Que você amarelou Eu só não tive um pouco De coragem Não, você não teve Nenhuma coragem de ir Mas você ainda vai comigo, não vai? Pensa direitinho Vai comigo Vai ser legal A galera nem sabe Do que a gente tá falando É Mas quando eles virem Vai ser legal Vocês vão ver Quando vocês verem Vocês vão perceber Do que eu tô falando Tá? Rapaziada Ó, esse vídeo eu vou finalizar Vou ficar aqui com ela Vou fazer tudo Que a gente tem que fazer Aqui em casa mesmo Pintar o que tiver que pintar E tudo mais Deixa eu até acender Essa luz aqui Pra, né? Ter mais luz aqui Pra vocês me verem Conseguirem me enxergar E tudo mais Ó, vou finalizar tudo aqui com ela A gente vai acabar de Pintar essas coisas aqui Eu vou acabar de pintar agora, né? Porque, olha só Essa parede ainda não foi pintada Então, olha pra vocês verem A diferença, ó Tá vendo? Marca de mão Tem essas manchinhas Essas coisas todas Olha essa marca aqui Eu não sei nem o que é isso Mas é uma mancha na parede Então a gente vem Passar tinta em tudo isso aqui Fica tudo branquinho Bonitinho E volta a ser como era antes, né? Eu espero que vocês tenham Pelo menos acompanhado aí comigo Esse sufoco que eu passei, mano Porque, ô A Natália não tem noção De como eu fiquei Ali agora Voltando pra casa Por causa dela Mas enfim Vocês viram tudo isso aí Deixa bastante like Se inscreve no canal O canal dela também Tá aí na descrição E outra coisa Voltei com os vídeos, tá galera? Vocês viram que eu fiquei um tempo Sem fazer vídeo aí Mas era por causa do Natal Eu dei uma pausa Foi tipo Uma folga, né? Dei uma pausa Fiquei com a minha família A gente viajou pro sítio lá Igual eu mostrei pra vocês Lá eu gravei Mas aí voltando A gente deu uma pausa Ficou tranquilo Sabe? Mas agora Voltei junto com vocês Fechou? Então se inscreve no canal Se você não for inscrito E aguarde que agora Voltamos com dois vídeos por dia Aqui no canal Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Tchau